Vivendo a realidade com a sua consciência, esse foi o ponto que pesou. Sim, sim. A gente vê hoje situações que eu vou falar, que quem é professor sabe do que eu estou falando, que a gente tem que ter um número, um número X de aprovações para a escola poder receber tais verbas. Sabe? Um número X de aprovações. Verbas essas que eram de direito. Verbas essas que tem que ser de direito, independente se você tiver aprovação ou reprovação. Porque se o aluno reprovou, ele tem que melhorar. Nós temos que procurar a didática para ensinar esse aluno e que esse aluno melhore. A realidade nossa deveria ser essa. Para que a gente consiga mostrar para esse aluno que existem formas de aprender, diversas formas de aprender e que ele pode aprender. E que esse aprendizado é importante para a vida dele, para a carreira dele, para a construção familiar dele. E não que a gente empurre os alunos para frente. Eu tenho certeza que você já ouviu o que eu vou dizer agora, e vários professores vão dizer a mesma coisa. Acontece de alunos chegarem na universidade sem saber escrever. É mesmo, rapaz? Muito. Muito. Mas literalmente falando? Sabendo o básico do básico. Literalmente falando. Muitos alunos chegaram na universidade e não sabem escrever. E aquela história? Você que é professor, aquela história que o pessoal fala que hoje em dia não pode mais reprovar aluno. É conversa fiada ou é verdade? Então, é esse caso que eu te contei. Não é que não pode reprovar aluno, né? É que a escola, ela recebe verba mediante o índice de aprovação de alunos. Entendi? É isso. Então, para receber verba, compensa aprovar. Compensa aprovar. E aí a gente trabalha com vários métodos, né? Aí fica de recuperação, 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 recuperação. Até passar. Já tem um tempinho que eu saí do colégio, mas imagino que seja ainda, porque eu tenho alguns contatos ainda, até que passe o aluno. Quando, na verdade, a gente deveria reter esse aluno, ensinar ele, fazer com que ele aprenda, trazer os processos, várias oportunidades de processo de ensino e aprendizado, para que ele consiga progredir para o próximo ano. Para a próxima fase. Para a próxima fase. Esse seria o ideal. Então, vamos lá.